Pessoal, o medicamento nunca é obrigatório, nunca. Você precisa medir se você consegue viver uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida que você consiga ter êxito, sem a presença do medicamento. Eu já fiquei vários momentos da minha vida sem usar medicação, e usando a medicação, e eu tive ganhos e perdas nas duas situações. Então você só precisa medir. O que você tem que fazer? Conversa com o seu médico e vê com ele. Se você está tomando um tempo, proponha fazer uma pausa de alguns meses para sentir como é que vai ser o seu organismo, porque não tem nada certo ou errado. É o tratamento certo que dá certo para você, ou para o seu filho também. Sempre conversando com o médico.